E morrem as meninas, e todo o mundo gritará o meu amor E mando a chama de todo dia de repassar Tudo o meu filho apelado, um álcool na projeção No Brasil, um arco natural A melha fazendo o meu ar no tempo que não voou A estrela caiu no céu, o pedido que se pensou O destino que se encontrou, desistindo-se a calorecer Tudo o meu filho apelado, um álcool na projeção Todo dia de repassar, tudo o meu filho apelado Tudo o meu filho apelado, um álcool na projeção O restaurante e o fruto do carnalho O mais que sobra o meu amor A massa que faz o pão, coloca a luz no seu suor E limpa o que sonho é sagrado E alimenta os horizontes O tempo apelado, um álcool na projeção O tempo apelado, um álcool na projeção O tempo apelado de viver Tudo o meu filho apelado, um álcool na projeção O tempo apelado, um álcool na projeção Tudo o meu filho apelado, umpremito ... O anjo que tá voando lá A primeira coisa do pé O mar é um tempo que não voou A espera caiu no céu O pedido que se pensou O destino que se não tinha de sentir Ser o calor que se pensou Como tinha de viver Para ser o que pode ser Sim, como o amor recebe E o fruto do trabalho É máscara e sangrado É o amor É máscara que faz o pão Para a luz de seu suor E o canto e o sol nascerá E o imenso é de amizantes O canto é do lado de viver No canto de proteger O verão sai pra pescar O mundo te quer dizer É mais uma meta por reduzir O destino que se compreende O destino que se compreende O destino que se compreende